Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser, ó, convidado especial. Oi gente, beleza? Mais um aviso. Como vocês gostaram muito daquele vídeo do Claudio cozinhando, gente, hoje eu trouxe pra vocês nós dois cozinhando juntos. Isso mesmo. A gente vai fazer o almoço aqui. Eu já ia fazer o almoço e ele tá doido pra fazer uma receita que ele viu na internet. Ele tá falando que vai ficar top e tal. Então vamos gravar, então as meninas vão gostar de ver. Então a gente vai cozinhar aqui junto, fazer nosso almoço. Ele vai fazer o prato principal, né? Eu faço os acompanhamentos aí e a gente vai fazer uma coisa bem fácil. Vai ser o quê, amor? Hoje vamos ser de lasanha de batata, gente. Deve ficar muito bom, viu? Claudio tá apaixonada nessa receita aí. Vamos ver o que vai sair, gente. Ele vai fazer sozinho, não vou ajudar em nada não. Vou fazer os acompanhamentos. Eu vou fazer um arroz e vou fazer uma salada. Ele vai fazer o prato principal ali. Vamos ver como é que vai sair, né, amor? Ah, vai ficar muito bom. Eu acho que, gente, vai ser uma receita assim prática, né? Do jeito que eu, assim, tô começando a cozinhar agora, eu acho que vai dar pra eu fazer sim. Eu espero que fique bom. Eu nunca pensei em fazer um vídeo desse, né? Com o Claudio cozinhando, nós dois cozinhando juntos, né? Pode deixar que eu não vou te atrapalhar. Então, vamos ver pra segunda vez aí. A primeira deu certo. Será que essa vai dar? Então, acompanha aí pra gente descobrir se vai dar certo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí no vídeo. Já se inscreve também no canal. E vamos lá pro vídeo. Bora. Vamos começar, então, gente, com o prato principal com o Claudio's Masterchef. Meu sonho, amor. Meu sonho é que você vire o Masterchef e toma conta da cozinha aí. E o dia que eu não quiser cozinhar, você cozinha. Masterchef, eu não sei. Porque se eu aprender a fazer o básico, amor, já tá valendo, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo quê? Nós vamos começar, gente, pelo bacon. Aqui tem aproximadamente 300 gramas de bacon. Nós vamos tirar essa pele aqui. E aí, vamos picar, né, esse bacon. Em cubinhos o bacon. Com esse lado, lógico, né? Vou cortar em cubinhos o bacon pra poder fritar. Porque a nossa lasanha, ela vai bacon, galera. Então, vou cortar aqui pra poder adiantar o processo. Hoje a gente vai cortar aqui do meu jeito, aqui, ó. Tá bonita aí na imagem? Tá. Então, eu tô fatiando essa alame? Não, não tem muito fim, tá, não? Amor, né, se você pode dar a dica, o desafio que não podia, hein? Mas se você pode, pode não? Ué, você falou que vai cortar em cubinhos, né? Ué. Os cubinhos vão ser muito pequenos. Assim vai ficar mais difícil de você cortar depois. Em tirinhas, dá também, ó. É, você corta do seu jeito aí, ué. Gente, olha os cubinhos do Cláudio. Gente. Vai cortar o bacon em cubinhos, hein? Não, mas aí é só depois colocar enfileiradinho, não? Ué, dá também, ué. E aí? Então, aí cortou em tirinhas. Em tirinhas. Ou você vai cortar em cubinhos. Cubinhos, ó. Ó. Ah, tá. Viu? É aquele que é ir pelo caminho mais difícil, né? É o mais difícil, é assim? É. Mas aí, ficou cubinhos, ó. Ficou, ficou bonitinho também. Colocar enfileiradinho de novo. Tem umas que ficou muito finas, ó. Ficou, ficou bonitinho. Enquanto o Cláudio termina de picar, gente, já vou lavando o arrozinho, que a minha parte hoje é fácil. Já vou ir lavando que já dá uma escorridinha. Ficou, aí, amor? Olha, tem muito maior que os outros, mas acho que tá bom. Tá bom. Tá bom? Ah, só a cocagem, né? Mas tem um grandão que eu fico ruim. Ó, vou deixar o arroz aqui. Esse escorredor é ótimo, gente, porque ele apoia aqui na pia e ele vai escorrendo, né? Vocês me perguntam muito onde eu comprei. Foi lá no Shoptime, no site. E tem anos já, deve ser uns 10 anos. Uns 10 anos. Foi bem no início do meu casamento. O Cláudio comprou, né? O jogo, presenteou e veio o escorredor. Fechado. Qual o próximo passo, amor? Gente, bacon picado. Agora a gente vai fritar esse bacon. Aí você colocou o bacon aí sem gordura nenhuma, né, amor? É. Porque não solta gordura, não? Solta, eu tô perguntando pra você, ué. Ah, não, não. É, ué, coloquei sem gordura, porque vai soltar gordura. É, ele vai fritar com a própria gordura, gente, que vai soltar. Aí vai misturando, que ele vai começar a fritar, né? Tô vendo muito problema de culinária, amor. Eu tô te escondendo, isso. É, né? É, mas daqui a pouco você vai ver. Fazer uns pratos aí, ó, surpresa pra você. Se espera, ó. De fazer um jantar surpresa, né, gente? Isso é bom, hein? Depois que passar a quarentena... Por que depois passar a quarentena? Tem com o meu nome, hein? Ó. O mercado tá aberto. Ai, desculpa. Ó, o bacon aqui já tá quase pronto. Quase tudo fritinho, né, amor? É isso aí, ó. E tá com cheiro bom, viu, gente? Nossa, dando uma fome. Ó, gente, já descasquei as batatas aqui pro Claudio. Agora eu vou deixar ele cortar, né, pra gente ver ele cortando as batatas. Porque pelo que ele me falou, parece que as batatas vai no lugar da massa, amor. Isso, vai no lugar da massa. Substitui a massa, né, gente? Isso, aí eu vou deixar ele cortar aí. Explica aí pro pessoal, amor, como que tem que cortar. Bom, é o seguinte. Aqui agora a gente vai fazer o corte das batatas nesse sentido aqui, ó. Assim, ó. Tem que ser mais fino, assim? Tem que ser um pouco mais fino, assim. É só ir cortando assim, né? Não, não tem segredo, não. Tipo em fatias, né? Fatihando a batata. Isso, só que nesse sentido, pra poder forrar, né? Fazer as camadas, né? Uhum. Aí, gente, ó. Já fatiei as batatas nesse sentido aqui, ó. E agora a gente vai começar a montagem da lasanha. Temperar, né, amor? Ah, não. É. Agora a gente vai temperar com sal e pimento do reino. São duas colheres, né, de chá. Chá, né? Duas colheres de chá de sal, gente. Chá de sal, é. Pra cinco batatas. E pimenta do reino, gente. A gosto. A gosto. Aí agora mistura, né, amor? Misturar aqui, né, gente? Pra poder ficar tudo temperadinho. O Claudio caprichou nas colheres de chá, gente. Mas se você quiser colocar mais rasa, tá? Eu exagerei aqui um pouquinho do sal, gente. Foi sem querer, viu, amor? Acho que hoje eu gostei que vai ter que tomar muita água. Vamos ver como é que vai ficar a lasanha. E agora, amor? Agora? Faça o teu pesque. Eu pensei no tapete. Agora vamos estar untada, né, com óleo aqui. Só um pouquinho, viu, gente? Igual aquela vez, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um fiozinho de óleo. Passar na forma aqui pra untar. Pega um pouquinho do lado. Tem que pegar o outro lado disso. Olha que pouquinho do lado. Só porque é um pouquinho. No? Vai aqui ficar bom, ó. Ficando certinho dessa vez, ó. Só pra não engarrar a batata, que a gente vai começar a nossa construção da lasanha com batatas. Agora a gente vai começar a montagem da lasanha. Primeira camada com batata. Vamos procurar ocupar todos os espaços. Gente, agora eu vou colocar o presunto primeiro. Lembrando que são 200 gramas de cada um. de presunto e de mussarela, tá? Então a gente vai começar agora com o presunto. Aí a gente vai colocar a mussarela por cima, gente, olha. Fazendo as camadinhas aqui, ó. Depois que colocamos a camada de presunto e mussarela, a gente vem com outra camada de batatas. Olha que interessante, gente. Eu nunca tinha visto lasanha de batata, não. Deve ficar gostoso, hein? Nem eu vi, é claro. Você tá fazendo teste, né, amor? Pra ver se dá certo mesmo. Se der certo, vocês vão saber, gente. Aí dá pra vocês fazerem aí. Hoje à noite. É mesmo. Ou sábado da noite, final de semana. É fácil, ó. Qualquer pessoa faz, né, amor? Se eu tô fazendo... Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz. Quem diria? O Claudio cozinhando, hein? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos forrar de novo com outra camada de presunto e mussarela. Agora, gente, que a gente já colocou aqui presunto e mussarela, né? Agora a gente vai vir com o bacon aqui por cima. O bacon da fritinha, ó. Aí o Claudio vai colocar. Cuidado pra não ir óleo junto, hein, amor? É. Vou puxar ele aqui. O óleo fica lá, né? Que delícia, hein? Vamos ver, né? Ó, Claudio Masterchef, hein? Quem der, hein, irmão? Tô gostando do que eu vejo, ó. Será que vai ficar bom, né, amor? Não, parece que vai, viu? Bom, gente, agora já coloquei aqui o bacon, né? Frito. E agora eu vou colocar aqui a salsinha que já foi triturada, picadinha aqui, né, no caso. Que é a minha auxiliar tag depois que fez pra mim, né, amor? Obrigada. É, hoje teve gente pra picar. Da outra vez você que ficou, né? Quer dizer, hoje... É, hoje tá mais fácil, gente. E essa receita é mais fácil, né, do que a outra. É, mais fácil. Aí isso aqui é a gosto, né, gente? Nossa, gente, olha só. Que lindo! Aí salsinha picadinha a gosto. A gosto, isso mesmo. Ao gosto do freguiço. Se quiser muito, tem que ficar mais. Aqui tá mais que tá bom. Agora, gente, nós vamos vir aqui com mais uma camada de batata. Gente, tava até falando com o Claudio, que se um dia ele ficar aqui fazendo alguma receita sozinho, vai faltar um monte de ingrediente. Porque toda hora tem que lembrar ele, mas você não falou que vai tal, calma, mas ele, ah, é. Aí ele tira os treinos e vai fazer. É porque essa que é uma receita nova, gente, por isso. Não, né, não é o Claudio, não. Gente, tem uma vez que eu trabalhava fora, o Claudio foi e fez um bolo. Mas ele esqueceu de colocar os ovos no bolo, gente. Mas pensa num bolo que ficou gostoso. Deu super certo o bolo. Aí eu fui perguntar pra ele, não, mas como é que você fez esse bolo? Não, ficou tão gostoso. Aí eu falei assim, quantos ovos que vai? Eu, é, não coloquei ovos, não. Não coloquei não, né? Esqueci. Ele, ah, esqueci, não coloquei ovos, não. Gente, mas como é que o bolo deu certo? Ele, não, deu certo. Ficou lindo, gente, ficou melhor que o meu. Mas ficou gostoso mesmo, né? Ficou, ficou muito bom. E cresceu demais, ficou muito lindo. Você vai eu fazer um bolo sem ovos, não fica muito bom, não. Bom, gente, é aqui agora, né, fizemos a montagem, né? E agora a gente vai colocar, obrigado. Vai colocar o, a mussarela fatiada, é, como é que fala? Fatiada, não, fatiada não, é. Ralada. Ralada, ralada. Ele esquece até os nomes, ó. Gente, aqui vai ser 200 gramas de mussarela, tá? Então lá foi 200, mas 200 aí ralada. Isso, 200 ralada e 200 fatiada. Ah. Pode deixar nem uma batata descoberta, não. Ainda mais que nós for chegando no inverno. Acabou com as batatas, deu certinho, né, amor? Certinho, gente. Gente, sobrou nada de batata. Deu certinho, viu? Cinco batatas. Cinco batatas, deu certinho. Dá pra fazer três camadas. É. Três camadas. E agora, amor? Agora o forno já está pré-aquecido. E vamos levar ao forno. Eu estou falando que ele esquece as coisas, gente. Ué? Ele está esquecendo o ingrediente aí. O que ingrediente? Está certo, eu não? Agora, gente. Não vai um molhinho aí por cima, amor? Molho? Molho. Ah, gente, é verdade. Tem um molho aqui, é sério. Mas não, mas se fosse o forno desse jeito, ia ficar bom também, ó. Tem um molho, um molho de... Com creme de leite. Gente, a gente vai fazer um molho aqui agora. Nós vamos usar dois ovos e uma caixinha de creme de leite. Explosão de ovo, hein? O creme de leite. Se a gente olha assim, você pensa, esse trem vai dar certo. Agora a gente vai misturar aqui, né? Agora, gente, vamos jogar aqui o molho aqui por cima. Legal, gente. Uma lasanha diferente aí pra vocês, ó. Aí joga espalhando, né, amor? Vai espalhando, né? E agora, gente, o que não pode faltar nessa casa? O orégano. Jogar só um pouquinho de orégano, viu, gente? Não, é pouquinho mesmo, hein? Não, é mais. Não, a gente tava brincando. Olha aí, espalha um pouquinho, só pra dar um saborzinho aqui, ó. Eu já tinha cobertos de orégano. Não dá nem pra ver, ó. Tá exagerada no orégano. E vamos levar ao forno a 180 graus durante 40 minutos. A carinha da lasanha do Claudio, ó. Cara boa, hein, gente? Será que vai prestar? Ó. Então vai levar no forno, 180 graus. 180 graus. 40 minutos? 40 minutos. Tá bom. Agora, gente, enquanto eu vou fazendo aqui o arroz, pode já fazer um suco, né, amor? Isso aí, gente. Só tomei um suco aqui de limão. Limão tá aqui do pé de casa. Aquele limão que eu ponhei lá no pé, ele vai fazer. Isso mesmo. É só espremer, misturar e tal, né, simples. Aí eu vou ir fazendo o arroz aqui, que enquanto vai assando lá, né, o arroz já vai ficar pronto. Sem segredo, vocês já sabem que eu vou banhar, né, um pouquinho de ar. E vamos lá fazer o arroz. Depois eu vou fazer uma salada. E vamos lá. 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 Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. experimentar. E vamos lá. 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 Gente, que delícia essa lasanha, viu? Nunca imaginei que esse trem ia dar certo. Deu muito certo, né amor? Deu, sou bem certo. Ele ficou todo feliz. Nossa, deu certo. Nossa, eu fiquei feliz demais. É a minha segunda receita. E deu certo. E a hora que eu olhei no forno, gente, eu falei, esse trem não vai dar certo. Porque a batata se solta a água e começa a encher d'água, assim, sabe? Esse trem não vai dar certo. Mas não, conforme ela vai cozinhando, a água vai diminuindo. E quando você tira também do forno, você deixa um tempinho esfriar, uns 10 minutinhos antes de você comer, que aí a água também dá uma secadinha. Então ficou super gostoso e ficou firminho, né? Eu achei que ia ficar desmontando, ficou bem firminho, né amor? Agora uma dica disso mesmo, ficou bem firme. Agora, quando vocês forem fazer, procurem cortar, fatiar as batatas mais ou menos na mesma espessura. Isso. É, porque umas duas ficaram um pouco mais grossas. É. Aí elas acabam não cozinhando igual as outras. É, elas não ficaram muito duras não, mas ficou mais firme do que as outras que já estavam bem cozidinhas, sabe? É. Então se você procurar cortar na mesma espessura, então vai cozinhar tudo por igual. Mas, gente, ficou muito gostoso. O bacon deu um tchan, né amor? Tá aprovado? Nossa, demais, ficou muito gostoso, viu? Aprovadíssimo. Quero ele na cozinha mais vezes, né gente? O que vocês acham aí? Tem que ir fazendo pra praticar, né? Um dia eu fico bom nesse negócio, hein? Vai mesmo, ó pra você ver. É muita sorte. Não, é mais, não. Que isso, eu me empenhei, eu vi 200 vídeos sobre esses assuntos. Meu amor, te parabéns. Mais uma vez aprovado. Obrigado. Aí vocês comentam aqui abaixo se vocês querem que o Claudio vem mais vezes cozinhar aqui no canal, que eu tô gostando desse negócio, gente. Tô bem animada. É, você tá gostando, né? Tô bem animada com esse negócio. Então é isso, gente. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita aí, que eu achei bem gostosa, tá? Bem diferente, né? E pra quem não sabe cozinhar é uma boa, que é só montar ali tudo. O máximo de trabalho que vai ter é fritar o bacon. Né, amor? É, quem me conhece sabe que eu não cozinho nada. É, ele não cozinha nada. Nada, nada. Ele fez e ficou muito gostoso. E eu achei até que a batata ia ficar salgada. Não ficou, né? Ficou não. Na hora que eu coloquei, foi duas? Duas colheres de chá. De chá cheio de sal. Nossa, tem uma que ficar salgada. Não ficou, ficou temperade? Ficou salgada, gente. Na hora que eu misturei a batata, o sal na batata, eu falei, nossa, fica muito ruim. Mas ficou muito bom, gente. Façam aí, depois me contem o que acharam. Deixa o gostei aí no vídeo se você gostou. Se inscreve também no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.